Galera, estamos ao vivo para mais um Resenha aqui na TV Coluna do Flamengo. Nossa mesa redonda diária com os temas principais que estão na boca da nação rubro-negra. Hoje com o Fabrício Kika em versão dupla, agora está em versão única. Boa noite, Fabrício Kika. Boa noite, Simon. Boa noite, amigos aí do canal. Estamos juntos aí para mais um Resenha ao vivo. E Rafa Pinido, nosso narrador oficial do canal da TV Coluna do Flamengo. Fala, Rafa. E aí? Boa noite, senhores. Boa noite, meu amigo Fabrício Kika, jogador da Nova Zelândia. E Simon Moledo, também nosso parceiro e a galera do chat. Seja bem-vindo e ajuda a gente nesse Resenha de hoje. Valeu, Rafa. A galera chegando, muito simpática já. O canal Flavela já meteu um Fora Simon aqui no chat. Obrigado pelo carinho. Também amamos vocês. Diego Pacheco, Maurício Carvalho, Rodrigo Martilhano, Matheus Alves, Genan Valadão, Leandro de Boçã, Miro Júnior. Fique à vontade, chegue aí. Vamos bater um papo hoje. Hoje, o que não falta é assunto para a gente falar sobre o Flamengo. O negócio está pegando fogo lá na Gave, no Ninho do Urubu. E a gente quer saber a sua opinião. Mas assim, o combinado é chegar já deixando o dedo no like. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. E, claro, naquele esquema, naquele nosso pacto, você vai chamar o seu amigo para se inscrever aqui na TV Coluna do Flamengo também. Solta lá naqueles grupos de WhatsApp, beleza? Vamos falar de muita coisa polêmica hoje. Para começar, ontem à noite teve reunião do Conselho Deliberativo no Flamengo. E quando foram expostas as premiações dadas aos jogadores que praticamente não ganharam nada em 2017, houve um rebu com o Justiça. E a reunião foi até suspensa. O Conselho volta só semana que vem. A gente vai falar sobre essas premiações polêmicas. Premiação por não ganhar nada. Fabrício Kiko, eu quero saber se lá no trabalho dele é assim também que funciona. O Rafa também. O pessoal já ganhou muito prêmio por não fazer nada. Também vamos falar a respeito de Paolo Guerreiro, que está prestes a voltar ao time do Flamengo, mas quer três anos de contrato para renovar. Vale a pena ou não? Fernando Jubeiro é outro tema também que a gente vai bater um papo aqui. Quem que é esse cara? É um homem especulado para ser técnico do Flamengo. Daqui a pouco a gente passa a ficha técnica do Jubeiro também. Além disso, teve protesto no CT. Teve, inclusive, a foto tirada pela Carla Araújo com exclusividade. Repercutiu aí na TV, saiu em vários lugares. Ela chegou lá, o pessoal estava colocando faixa em frente do CT. E ela conseguiu bater as fotos ainda antes de os seguranças do centro de treinamento tirarem as faixas. Não durou muito tempo, ficou só uns 10 minutos ali. Beleza? Então, esses são os temas que a gente vai bater um papo aqui. E ainda, claro, em noite de Kika, vamos falar do ônibus Kikika. O ônibus do Flamengo que foi trocado por reclamação porque a galera não gostava do Kika. Ou não gostava que o ônibus Kikasse, uma coisa assim. A gente vai discutir esse tema aqui também. Vai ter muito trocadilho, sim. Beleza? Vamos começar falando das premiações. Kika, eu queria perguntar para você. Normalmente, no trabalho, assim, quando você não consegue cumprir com excelência aquilo para o qual você foi designado, você ganha uma premiação, não é isso? É assim que funciona? Normalmente é, né, Simon? Eu já não tenho mais essa bocada, né? Professor não tem essa bocada, né? Não atingiu. Faltou aula, ganhou um prêmio extra, é isso? É. A questão é a seguinte. Para o professor seria o seguinte, né? Aluno reprovando, aluno sendo aprovado, bônus, né? Não tem mais essa bocada. Já pensou? Cara, falta aula, passa. Não, beleza. Esse é o que passa. Tudo investido. Inversão de valores, né, cara? Mas quando eu trabalhava aí no Brasil, o bicho pegava, Simon. Não tinha essa não, cara. Não tinha essa não. Você não bateu a meta inteira. Eu me lembro de uma época aí que eu tinha que lançar 13 lançamentos imobiliários e lançamos 12,5 e não ganhamos bônus. Então, é isso. A questão do bônus, Simon, pagar o bônus para os jogadores é uma indicação clara e torna real uma crítica que a gente fazia meio de orelhada, meio sem ter prova. A gente não tem prova que não há cobrança no elenco do Flamengo. A gente imagina que não haja pela postura dos jogadores. Mas não há informação de dentro do clube. Agora, quando os jogadores são pagos por serem vice-campeões, são pagos apenas para se classificar na Libertadores, na bacia das almas, com o choro de diretor do futebol, por uma vitória em cima do Vitória, aí, meu amigo, tem prova de que realmente não há cobrança. Aí são as provas que a gente estava precisando para não dar orelhadas e falar a verdade. Isso, pagar bônus para time vice-campeão, é coisa de time pequeno. É coisa de time que não almeja ser campeão. Então, tudo que nós ouvimos no ano passado, que nós íamos ser campeões de tudo, que nós entrávamos para ganhar, era mentira. Não era verdade. Porque se fosse verdade, não haveria bônus para vice-campeonato, não haveria bônus para a sexta colocação em campeonato brasileiro. Essa é a prova que faltava para a gente poder descascar, sem dar orelhada, sem especular, que a diretoria do Flamengo não cobra o elenco como deveria. A cobrança é baixa e a meta é baixa. Meta baixa, time encostado, Simon. Interessante, Kiko, aqui assim, da premiação, o famoso bicho é comum no mundo do futebol, né? O pessoal premia, mas quando se atinge alguma coisa. No meu ponto de vista, e eu vou perguntar para o Rafa também o que ele pensa, a grande falha nesse quesito é a quantidade, o valor que foi pago e as metas que foram ridículas. Porque meta você paga bônus quando o cara atinge alguma coisa, né? Um conselheiro me passou, Kiko, quais eram as metas para 2017. Título do Campeonato Carioca, chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, chegar na semi da Libertadores, e no brasileiro, a meta máxima do Flamengo era classificar para Libertadores. Isso é Flamengo, Rafael? Que delícia, cara. Pois é, então, essa diretoria, ela cansa de confundir o que é valorização do profissional com paternalismo. São coisas que se confundem muito nesse período do mandato do Bandeira. E também confunde meritocracia com exaltação à mediocridade. Eu acho que foi isso que aconteceu. Há uma grande confusão do que é Flamengo. Parece que fica meio difuso na mente dos diretores. E isso é meta para Flamengo? Isso que você falou é algo que me deixa realmente chocado. Flamengo querer chegar às quartas da Copa do Brasil, o maior clube do país, se contentar em ficar entre os oito do país na competição de mata-mata? Isso é uma vergonha, cara. É realmente algo inacreditável. Eu acho que realmente é aí que a diretoria se perde. O que é a valorização do profissional, o que é paternalismo, o que é meritocracia e o que é exaltação à mediocridade. E foi isso que aconteceu nessa questão. Exatamente. Imagina, você lida com um grupo de mais de 30 pessoas, falando do elenco só, né? Sem falar comissão técnica e os demais. Aí você fala para eles, ó, o legal, o máximo, vai ser chegar assim no Brasileirão, até em sexto, para você classificar para Libertadores. Como esse time emocionalmente vai brigar pelo título? Para eles, eles já estão entendendo que, né? Chega no sexto lugar, está show de bola. Até porque a conta vai estar mais gorda lá, a graninha vai entrar de qualquer forma. Então, essa motivação a mais, que é um bônus, é um plus, que nem deveria fazer parte dos planos do jogador, porque o jogador já recebe um salário altíssimo, ela serve para desmotivar no final das contas. Porque não motiva o cara para ser campeão. Motiva o cara para ser sexto colocado. Não faz o menor sentido. Deixa eu responder. Tem uma galera perguntando todo dia, são feitas essas perguntas, e aí tem outros agora repercutindo aqui no chat. Galera, vamos entender uma coisinha assim. A gente tem uma equipe grande aqui na TV Colômbia do Flamengo e tem um revezamento, né? Na escala e tal, você deve perceber isso. E aí perguntaram, ah, fulano saiu, ciclano saiu. Na realidade, o Marcão Betão e o Alan Garcia, agora, no último mês, por motivos pessoais, eles têm alguns outros compromissos pessoais que não puderam, que não o deixaram, não permitiram com que eles continuassem fazendo parte da escala fixa da TV Colômbia do Flamengo. Mas eles continuam sendo parte dessa família e assim que tiver disponibilidade, estarão de volta, tá? O Alan e o Marcão. E aí os pessoas já começam a falar, ah, e o fulano saiu, o Bruno não está hoje aqui, o Bruno saiu, o Rodrigo não está hoje, o Rodrigo saiu. O Rodrigo e o Bruno continuam fazendo parte do grupo e eles estarão na escala nas semanas seguintes. Aqui a gente tem uma escala, tem um revezamento, tem a disponibilidade de cada um, mas como acontece na TV, se você falar com jornalista, é a mesma coisa lá nas mesas redondas da vida. Funciona assim. De acordo com a disponibilidade e a escala e os temas, a gente determina aqui quem vai participar, quem não vai, o cara afoga, às vezes o cara tem problema na família, tem que viajar e assim por diante, tá? O Alan e o Marcão não fazem mais parte do quadro fixo do canal. Não quer dizer que você não vai vê-los daqui a pouco de novo por aqui. Assim como o Perrota, que já deu um caldo aí, que daqui a pouco também está aparecendo novamente. Mas, por motivos pessoais, eles não podem mais estar na escala de forma fixa. Só isso, tá? Continuam lá, a gente continua interagindo pelo Twitter e tal. Continuam fazendo parte da galera aqui. E aqui não tem premiação quando o cara falta, né, Kika? Não é isso? O cara faltou, TV Coluna do Flamengo. Aqui não é Flamengo, aqui é Coluna do Flamengo. É chinelada, amigo. Não, aqui é o seguinte, se dá mole, passa o lomba, né? Se ficar esperto com o lomba aqui, né? Então fica ligado, Kika, fica ligado. Mas a... O Simon! Ah, Diego. Não, só pra falar que agora eu fiquei besta. Porque o amigo aqui tá falando que eu vou narrar o FIFA 19. Opa! Fabrício, Kika e Bruno Petty vão ser os comentaristas do jogo, que é isso. Eu sou fifeiro, agora eu fiquei até besta aqui. E o Alan não foi para o Coluna do São Paulo, tá? Como estão querendo dizer, estão querendo difamar o Alan Garcia, só porque o Everton Cardoso saiu do Flamengo e foi pro São Paulo? Já estão espalhando a história de que o Alan tá fazendo parte agora, tá torcendo pro São Paulo e não é verdade. O Alan continua muito rubro negro e daqui a pouco ele vai estar aqui pra provar. O Alan essa semana tá viajando, inclusive. Próxima semana, quem sabe a gente arrasta ele de novo pra cá pra trazer e trazer o recado pra vocês, mostrar que ele é Flamengo, independentemente do Everton Cardoso. Beleza? Rafa, já fez o contato lá? Vai meter o Thiago Leifert no bolso, então? Thiago Leifertal, ó, tá guardadinho aqui no bolso, meu amigo. É FIFA 19 a nós na cabeça, é Coluna do Flamengo. Eu acho esse Thiago Leifert chato, cara. Chato toda vida, cara. Perito, você vai engolir esse cara. Engolir esse cara. Isso é fácil, né? Olha só, Marcelo... O Fabrício Kika, o meu Caio Ribeiro. É verdade, Penedão, é isso aí. O Caio vai ser o Bruno Pett, que é o bonzinho, tá tudo bem, todo mundo é bonito, não existe nada de bom. Eu vou ser o casa grande, então, né? Tudo bem, tá tudo bem. O time do Corinthians vai melhorar um pouco ainda, tá saindo de bola. Curiosamente, dois superchats aí. O Rubu Guerreiro falou assim, imagina Bruno Pett e Rodrigo Bigode discutindo no FIFA 2019. Aí poderia deixar os dois lá, né? E aí o Rafa narrando. Seria massa. Seguinte, superchat aqui do Marcelo Pandeló. Falou, futebol do Fla é totalmente amador, muito diferente do basquete. Aí eu te pergunto, por quê? O Kika pode responder daqui a pouco pra gente. E o Guilherme Prat ainda mandou assim, não entendo bicho pra jogador que ganha 500 mil por mês. Isso é da época da várzea. Tem que ter salário por produtividade. Kika, por que o futebol do Flamengo é tão diferente do basquete do Flamengo? Fala aí. Cara, eu não sei exatamente o que acontece dentro do basquete do Flamengo. Mas o futebol do Flamengo, o grande problema do futebol do Flamengo foi a estrutura que se criou ao redor do Bandeira de Mello. O Bandeira de Mello resolveu centralizar o futebol. Trouxe como homem de confiança o Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano, ele pode ser muito bom na parte de negócio, na parte do business, mas eu tenho sérias desconfianças da capacidade que ele tem de identificar bons jogadores e maus jogadores. No ano passado, quando o Flamengo estava num astral um pouco melhor, já era claro para quem realmente entendia de jogadores que o Flamengo tinha deficiências sérias no elenco. Outra coisa que não me convencia, e que aí acabou desmoronando toda a estrutura do Flamengo, é basear planejamento em oportunidades. Oportunidades são oportunidades que acontecem fora do planejamento. Você não faz um planejamento pensando em oportunidades. Foi assim que o Flamengo construiu essa estrutura. Hoje, o Flamengo parece muito menos profissional na parte do futebol do que realmente é, por conta da situação caótica que o clube vive. Não há técnico, não há comando. Então criou-se uma crise, a crise vai crescendo exponencialmente, e aí acaba sendo fora do controle. Hoje, o time do Flamengo está fora de controle, o departamento de futebol está completamente fora de controle, e está completamente amador mesmo. Vale lembrar que quem dirige o futebol do Flamengo não é quem dirige os esportes olímpicos, não é quem dirige o basquete. Então fica clara essa diferença entre os dois. E os jogadores também são bem diferentes, não ganham aqueles salários de centenas de milhares de reais, em compensação tem um outro espírito, tem demonstrado um outro espírito já há alguns anos, os jogadores do Flamengo Basquete. E a outra pergunta, o Penido podia responder para a gente, foi sobre o salário, Rafa. O Guilherme Prat falou assim, que não deveria pagar bicho, o cara deveria ganhar por produtividade, um salário tão alto assim. O que você acha? Ah, o Flamengo, na verdade, ele inflaciona tudo, né? Eu acho que essa acomodação dos jogadores vem muito dos salários astronômicos que eles recebem também. É claro que é um absurdo, né? Porque na verdade, o cara quanto mais recebe, mais deveria produzir, entregar. Mas a gente sabe como acontece isso no futebol, a cabeça de muitos jogadores é meio frágil. Por exemplo, você vê jovens atletas ganhando centenas de milhares de reais. Então, é uma barbaridade realmente que acontece com os jogadores do Flamengo. E assim fica muito difícil, o time realmente fica apático e fora do campo. A gestão do Eduardo Bandeira de Mello, é claro que a gente toma muito cuidado ao falar disso, até porque nós não temos lado político nesse caso, nada disso. Nós somos Flamengo apenas. Então, é, mas a gestão do Eduardo Bandeira de Mello no futebol é realmente algo patético e ele chamou tudo pra si. Não é uma democracia, é uma monocracia, Simon. Verdade, Rafa. O Nivaldo Rocha trouxe atenção aqui no Superchat, agora um ponto interessante. Falou, atenção, muita confusão no embarque do Mengão. O Flamengo tá no aeroporto Galeão nesse momento, tentando embarcar, e a torcida foi em cima lá, tá rolando um protesto. O Tex Marques marcou a gente aqui pelo Twitter. O pessoal que tá participando pelo Twitter, lembrando, é a hashtag Resenha ao Vivo, tá? O táxi mostrou. Tem um vídeo do Taiwan Leiras, que é setorista do esporte interativo, mostrando os torcedores aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Os jogadores dentro do ônibus e os torcedores ali, cercando o ônibus do Flamengo. Aquele ônibus novo, que não é o Kiki, cara. É o ônibus da empresa útil, que eles tão usando, o azul. E aí os jogadores, os torcedores tão em cima ali, a torcida tá em cima. Foram lá fazer pressão e eles não conseguem sair do ônibus. O Bruno Ferreira mandou, a torcida cobrou pesado, agora há pouco no embarque do time. Quase agrediram o Diego, acabou de passar ao vivo no espaço interativo. O Taiwan Leiras tava lá, né? Wagner também mandou um abraço aqui. O Zara Kim, só pra informar também sobre o protesto. Thiago Alves, não sabia que o Fabrício Kika tem um irmão gêmeo. Mostrando lá, ó, o print inicial, onde tinham dois Kikas ali, em homenagem ao ônibus Kiki, que era o Fabrício e o ônibus do Flamengo. O Alain Ricardo, se não for pra dar like, eu nem assisto. Lamentável, o Bigode será afastado por falar a verdade. O Bigode jamais será afastado por falar a verdade aqui, Alain Ricardo. Essa semana ele tá de volta aí, participando dos programas normalmente. Ainda pediu o Vinidunga, você gosta de polêmica, né? Tô ligado. Vinidunga faz parte do colunadoflamengo.com. Continue lendo o Vinidunga, que vai ser pai agora, inclusive. Pode ficar ligado. As colunas do Vini são fantásticas lá também. E o Rafa e o Fabrício também são colunistas, por sinal, do colunadoflamengo.com. Vai lembrar aqui. E o Renan Eliazafi, ó. Quero deixar claro, não quero deixar mais parabéns ao Fabrício Kika. Comentários sempre muito bem feitos. Virei fã, cara. Sensacional. Caiu como uma luva na TV coluna do Flamengo. Olha, Kika, é o terceiro da semana, parece, né? Chupa, Simon! Antem a gente tava zoando o Kika aqui, que alguém elogiou. Eu falei, olha, o primeiro elogio que eu ouvi pro Kika e tal. Se você gosta do Kika, deixa o elogio aí no chat pra levantar essa autoestima, né, Kika? Tava meio abalado. Tô precisando, tô precisando. Pra ver se ele consegue jogar bola lá na Nova Zelândia depois. Tá todo quebrado, amigo. Tá todo quebrado. Cara, e pra falar em ônibus do Flamengo... Superchat, hein? Não era aquele ônibus que Kika, né? Superchat do Diego Levino. Na entrevista, ficou relatada a troca de ônibus devido o Kikar Demais. É isso que a gente ia falar agora, Diego. Valeu. Segundo os jogadores, o Bandeira influenciou ou foi influenciado pelos jogadores? De acordo com a matéria que divulgou essa informação do UOL, os jogadores fizeram a reivindicação de um ônibus melhor, porque aquele envelopado com a marca do Flamengo estava quicando demais, estava Fabrício quicando demais durante o trajeto Ninho-Durubu-Aeroporto. E aí o Rodrigo Caetano, na época ainda, autorizou a troca pelo ônibus dessa empresa particular de viagem. Kika, é muita mordomia? Não, cara. Não é, cara. Não é. Essa história do Kikar é muito perigoso. Se tiver algum jogador no elenco com hemorroida, é um problema seríssimo. Então, o balanço, entendeu? Cara, hashtag ironia. É só pra galera saber que você está brincando, né? Se não, eu ia fazer brincadeira. Cara, não tem... É muito amadorismo. Porque, olha só, se de fato é um problema, se de fato é um problema que o ônibus causa algum desconforto, o que é muito pouco provável, cara, você não vai à imprensa e fala, ó, o ônibus está com um problema que o ônibus quica muito. Meu, só fala que o ônibus está na manutenção, ninguém precisa... Entendeu? O time não precisa desse tipo de outro problema, pô, o ônibus quica. Mas, na verdade, Simon, eu tenho uma teoria pra isso, cara. Essa troca de ônibus não é porque quica, que dá problema, que o jogador está com hemorroida, não é nada disso. Eles trocaram porque eles estão com a hemorroida na mão de andar no ônibus do Flamengo pela cidade. Porque vão tomar pedrada. Pra mim, é só um ônibus da empresa aí, da empresa comum que você vê em todos os lugares do Rio de Janeiro, é só pra disfarçar os jogadores passeando, porque o trajeto lá do CT até o Galeão, até o Santos Dumont, é a viagem, né, longe demais. Então, ao invés de ficar desfilando naquele ônibus lindo que o Flamengo tem, resolveram botar um ônibus disfarçado pra evitar a pressão. Tem comentários aqui no chat sobre isso? Pai de família mandou, o Flamengo não é lugar pra esse tipo de jogadores. O Rafael Braga fala, sabe, jogadores pedirem até faz sentido. Tosco é o clube a catar. Guerreiro tá fazendo o mesmo esquema que fez eu sair do Corinthians. A gente vai falar sobre o Guerreiro daqui a pouco, Rafael. Marvin Machado, como faço pra mandar um texto pro coluna do torcedor? Pô, o site dá algum parecer sobre... Marvin, você manda o seu texto pro redação arroba colunadoflamengo.com. Valeu pela lembrança, tá? Quem quiser escrever no espaço coluna do torcedor lá no site colunadoflamengo.com, é só mandar um e-mail pra redação arroba colunadoflamengo.com. Os redatores vão responder você assim que o texto chegar. O Romano Reinaldo falou, esse Kika é demais. Ops, esse Kika é demais. Botou aqui, Wagner Silva participando também, Ana Silva. Ônibus da UTI, o Kika muito também, disse o Elitor Moreira. Eu fui num desse pra BH e foi horrível, tá? Não foi nada confortável. Pedro Henrique falou, o Fabrício tava no ônibus. Viu, Fabrício? Por isso que o ônibus Kika. Tô na Nova Zelândia fazendo infiltração no joelho, rapaz. Não sou eu, não. O Lúcio Pantoja, Felipe Marcelo, Samuca Geral participando também. Um abraço aí pra toda essa galera. Marcelo Couto Júnior mandou um superchat dizendo, nada contra o Flamengo oferecer todo o conforto para os funcionários. Entretanto, deve ser cobrado os resultados. A obrigação da empresa é fornecer suporte para os funcionários desempenharem bons trabalhos. Hoje, numa discussão interna, inclusive no nosso grupo, Rafael, tava falando isso pro Bruno, né? É natural que se atenda a pedido, concordo com o que o Marcelo falou agora, de funcionário, dá mais conforto, é legal. Isso motiva também funcionário nas empresas. O problema é o momento em que o Flamengo vive e o retorno que esses caras estão dando. E a importância dessa mudança, porque é um gasto enorme pro Flamengo, uma mudança de ônibus. E assim, porque Kika, se fosse assim, ah, o ônibus não tem ar-condicionado, os caras precisam, né? Vão no calorzão, tudo abafado, ainda seria talvez algo mais grave. Mas põe em risco a saúde deles, né? Cara, é rir pra não chorar, meu amigo. Você acabou de falar do time de basquete do Flamengo. Você acha que o time de basquete do Flamengo, os caras que daqui a um tempo vão ficar com a coluna toda arrebentada também, os caras com 5 metros de altura, eles vão reclamar do ônibus do time? Você acha isso mesmo? Eu acho que não. Eu acho que esse time realmente, como a galera tá falando no chat, um termo que o Marcão emplacou aqui nos tempos de coluna, é mamãezado, é muito, muito mamãezado esse cara. É rir pra... Verdade, Rafa. Deu uma travadinha de leve aí. É um mamãezado o time aí que você falou. Isso. E no caso do basquete, isso jamais aconteceria. Era isso que eu queria falar. Thiago Carvalho falou, o caminho dos caras é só asfalto, Michael Ferreira, jogadores bemados, tudo criado com o VOD, esse o K2 Gamer. Antônio Roberto mandou um superchat dizendo, troca de ônibus é por vergonha de aparecer. Sem contar que o outro ônibus era todo peliculado, nem aparece, não dá pra ver nenhum jogador dali. Não faz nenhum sentido pra mim essa troca, sabe? Atender um apelo ou outro, mas quando há necessidade, não na forma como foi e da maneira como foi colocado. Ainda mais nesse momento em um time que não dá retorno esportivo nenhum. Kika, hoje rolou o protesto, inclusive lá no CT, tá rolando esse protesto no aeroporto agora, o pessoal cercando, a torcida. Eu falei há pouco que a Carla bateu foto lá no CT, saiu, a gente viu aqui a foto dos jogadores, das faixas que os torcedores colocaram, os seguranças do Flamengo foram lá rapidamente pra tirar. E aí, o clima só piora, parece, no time do Flamengo. O que eu ia falar é o seguinte, não haverá melhora no clima do Flamengo dentro do clube enquanto o time não começar a jogar futebol. Enquanto não houver melhora no time de futebol, não adianta. Não adianta trazer o guardiola amanhã e o time não continuar jogando que o clima vai continuar ruim. Sabe um ponto que eu queria levantar pra vocês? Então vamos falar, já que a gente tá falando de elenco, vamos falar de Paulo Guerreiro. Havia essa expectativa pela volta do Guerreiro, né? Tem gente ainda muito satisfeita com o desempenho de Dourado, pedindo o Guerreiro de volta, e o Guerreiro tá pra voltar pro Flamengo. E aí, nessa volta, semana que vem e tal, tem ainda mais um... Semana que vem, teoricamente, já estaria liberado. Dia 3 tem mais uma reunião lá pra avaliar um recurso. Ele ainda pode ser suspenso por mais tempo. Mas, nessa volta, nesse bate-papo inicial com o Flamengo, o Guerreiro esboçou que quer renovar com o clube e quer uma renovação por 3 anos de contrato, Rafael Penido. 3 anos! Muita coisa! Muita coisa! O que o Flamengo quer é um ano e meio, né? Que eu acho que é o mais factível, realmente, o mais plausível. Um ano e meio, acho que tá de ótimo tamanho. O Guerreiro é um atacante de 34 anos, galera. É claro que ele é um cara que é muito responsável, um profissional de excelência, se cuida muito bem. Não tem um histórico tão grande de problemas, lesões e tudo mais. Eu acho que ele ainda tem uma durabilidade interessante no futebol. Só que me causa muita curiosidade, realmente, quanto que o Guerreiro vai passar a receber. Ele não recebeu os salários de janeiro, fevereiro e março, se não me engano, né? Só que parece que esse valor vai ser diluído no próximo contrato do Guerreiro, que eu acho que vai ser firmado, realmente, entre ele e o Flamengo. Eu acho que eles vão acabar chegando num denominador comum. E tô muito curioso pra saber qual o tempo de duração desse contrato, que pra mim o Flamengo fez muito bem em solicitar um contrato de um ano e meio, de propor esse tempo de contrato pro Guerreiro. Independentemente do salário que o Guerreiro queira ganhar, fala-se ali de entre 600 mil e 1 milhão, né? Há bastante especulação nesses dois valores. Independentemente do salário, seria só esse tempo, Rafa? Cara, eu acho que sim. Ele vai sair com 36 anos. É uma idade bem avançada pra um atacante. E também, cara, eu confesso que eu sou um pouco decepcionado com o Guerreiro. Eu acho que ele vai chegar com tudo, vai tentar mostrar que ainda tem valor e tudo mais. Depois da Copa, imagina que ele ainda queira provar muito pro Flamengo, o que ele sabe que tá devendo no Flamengo. Eu acho que na cabecinha dele, quando ele deita no travesseiro pra dormir, ele fala que, poxa, eu cheguei pra ser o cara desse time, pra ser a bandeira dessa gestão do Flamengo, a grande contratação da era Eduardo Bandeira de Mello, e não é isso que aconteceu até agora. Então, acho que um ano e meio é bem satisfatório e é o tempo que precisa pra ganhar alguma coisa importante por aqui. Verdade. O Raimundo Neto botou aqui, Kika, o que eu li, ele quer receber o mesmo. Vão pagar as luvas dele novamente? Ganância. Na realidade, rolou um papo inicial, né? Mas o Guerreiro ganha, fala-se ali oficialmente no salário dele, uns 650 mil, que aí com as luvas chega perto de um milhão. Normalmente a gente fala de um milhão, porque inclui essas luvas, mas não tem definido ainda se essas luvas vão continuar ou não nessa renovação, porque ainda não foi nada definido, né? Estão conversando. Começaram o bate-papo agora. O fato é, o peruano quer três anos, final de carreira, né? Quer se garantir aqueles três anos ali, né, Kika? Até eu quero. E você? É. Até eu quero. Eu assino o contrato todo ano com o Kiko Cito 1, os caras não me dão mais. É um sufoco pra assinar mais do que seis meses, sabe? Agora, o que o Guerreiro tá fazendo é muito simples, né? O Guerreiro tá colocando o blefe dele na mesa, né? E tá na negociação, tá fazendo a parte dele. Ele vai chegar, vai pedir três anos, um milhão de reais, o Flamengo vai fazer uma ponta-proposta e vão tentar chegar no denominador comum. E aí o processo de negociação é esse mesmo. Ele vai, faz com que essa informação vaze pra imprensa, a imprensa começa a fazer pressão, outros times começam a se manifestar, dizendo que tem interesse. Há pouco tempo atrás o Palmeiras veio a imprensa dizendo que teria interesse no Guerreiro e essas coisas começam a fazer parte da negociação. Eu não assinaria o contrato com o Guerreiro por três anos. Eu assinaria o contrato com o Guerreiro até o final desse ano. Essa seria a minha proposta pra que pudesse negociar pro ano que vem. Ele é um jogador já de 34 anos, ficou parado seis meses, vai voltar sem ritmo de jogo. Nós vamos perdê-lo novamente durante a Copa do Mundo. A única vantagem de assinar um contrato com ele antes da Copa do Mundo é que se ele estourar na Copa do Mundo, fizer quatro, cinco gols na fase de grupos, e aí a gente ganha uma grana vendendo ele pra um mercado secundário, sei lá. Mas aí, Kika, perdão, discordando um pouquinho de você, eu acho que já que você disse que ele vai voltar mal, realmente vai voltar sem ritmo, provavelmente, então não faz tanto sentido assim manter o Guerreiro até o fim do ano. Muita gente pede o fora Guerreiro, eu só não entro firme nesse coro porque eu acho que não tem, eu não tenho um conhecimento do mercado suficiente pra apontar um nome que fale, pô, esse aí vai chegar pra ser titular aqui no Mengão, vai solucionar os problemas. E também é muito importante o que você falou, na minha opinião, não vender pro mercado interno. Que o Flamengo não fortaleça o Palmeiras, o Boca Juniors, o River Plate, ou seja lá quem for que jogue o Libertadores, que realizou o principal contrato também. Isso é fundamental nessa história. Dá uma travada, Rafa. Dá uma travada aí na sua fala no final. Não, não tem problema. Rafa, eu discordo, eu acho que tem que botar o Guerreiro no adversário direto. Porque aí ele não faz gol, então fica tudo em casa. Seguinte, superchat do Marcelo Pandeló. Guerreiro é outro que pode vazar. Quando nós mais precisamos dele, ele focou na seleção do Peru. Falta técnico, diretoria burra. Tchau, Carvalho, fora Guerreiro. Wagner Silva também pedindo fora Guerreiro. Ainda teve mais comentários sobre o Guerreiro aqui. Contrato com o Guerreiro não pode passar de um ano se forem negociar, disse o Wagner, o Wanderson, desculpa, o Wanderson Gustavo. O que mais? O Vitor Coutinho não curtiu, que eu falei que o Guerreiro não faz gol. Ele chamou de Simon Piadista. Tem que vender para a China, disse o Urubu Guerreiro. Sem contar, tem um julgamento do Guerreiro no dia 3 de maio, o Elton Moreira. Exatamente. Vai ter mais uma avaliação do recurso lá. De repente, o Guerreiro pode ser ainda, ainda suspenso por mais tempo. Há essa possibilidade. Muito bem. Olha só, tem mais gente pedindo para a gente falar do protesto lá no aeroporto do Galeão. A torcida tentou cercar o ônibus do Flamengo. tentaram chegar perto de alguns jogadores. Eu recebi alguns vídeos aqui, de tempo real, eu queria soltar aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver e ouvir o áudio aqui. Dá uma improvisada, já que a gente não consegue soltar direto no programa. Conseguiram assistir uma parte aí? Deu para ver? É, o que deu para ver, é que o cabelo do Diego continua sem se mexer. Usando muito gel mesmo. É verdade. Cara. Clima tenso no aeroporto do Galeão. A torcida cercou o ônibus do Bruno Negro. Está todo mundo lá cantando, xingando. Várias mães foram citadas. Isso é fato, nessa noite lá no Galeão. E a torcida está muito insatisfeita com a situação. Olha só, o do ônibus aqui. Ah, rapaz. Confusão generalizada no aeroporto do Galeão, nessa noite de sexta-feira, no embarque da delegação do Flamengo, para jogar contra o Ceará em Fortaleza. O bicho pegou lá. A gente falou sobre isso há pouco aqui. E agora, o Diego quase apanhou, falou o Robson Fly. Exatamente. O Diego era um dos focos ali, do protesto, pelo que a gente viu. O que a gente não pode tolerar, galera, é a violência, né? Isso daí a gente nunca vai ajudar, fazer apologia à violência. A torcida tem todo o direito de reclamar, de estar insatisfeita, de xingar. A gente mesmo aqui está reclamando pra caramba, porque a situação não tem como elogiar do jeito que está. Mas nada justifica bater em ninguém, né? Pelo amor de Deus. Afinal, ninguém apanha do patrão aqui quando vai mal no trabalho, né? Eu espero. Senão isso é escravidão, não é trabalho. Paulo Ricardo, acabei de ter conform... Acho que é confirmação. Diego Alves jogou um copo de café nos torcedores, Diego foi mais cobrado. Confirmação é isso, Paulo Ricardo? Eu não vi essa cena, não. Vamos esperar aí a gente receber mais informações. Se receber durante o programa aqui, a gente vai passar pra vocês. Enquanto isso, dedinho no like, inscreva-se no canal pra ficar sabendo das novidades aqui da TV Clona do Flamengo, tá? E compartilhe com seus amigos. Chame seus amigos pra se inscreverem também aqui conosco. Lucas Mello falou, eu que sou o patrão. Então duvido se a patroa mete o tapa na sua nuca quando você vai mal no trabalho e tal, Lucas Mello. O Adriano Souza está dizendo que o Diego Alves jogou café mesmo. O Charles Melgueiro falou, só jogar ovos, tá bom. O que é isso, Charles? Apologia aí, a violência. Galera, politicagem, disse o Marcos Oliveira. O Adriano Souza perguntando se o café é pilão. Tomara que seja o Melita, acho que é mais gostoso, tá? Esses caras aí não são flamenguistas, disse o José Nilton. Acabou o love, falou brasileiro. O ECG Fácil falou, Kika, ainda não acha que, ainda acha que não deveríamos reclamar? Provocou ele, Felipe Zaru, Kika? Eu nunca falei que não deveria reclamar. Nunca disse isso. O que eu disse é que eu não acho que esses protestos causem efeito. Você vai me dizer que se o Flamengo ganhar do Ceará foi por conta do protesto no aeroporto? Fala a verdade, né? Não acho que seja. E há um outro problema que naquela discussão quando a gente teve sobre o protesto alguns dias atrás, um protesto pacífico, a gente pode debater se é efetivo ou não, tá? O Arthur, por exemplo, deu um exemplo de protesto na toca da raposa no Cruzeiro, que fez efeito, o time começou a jogar bola e eu trouxe 300 exemplos de situações que não deram resultado, só desestabilizaram mais o time. Mas a questão é a seguinte, um ponto que não dá para discutir, Felipe, é o seguinte, quando você junta mais de 10, 20, 30 pessoas, é normal e é normal acontecer de fugir do controle. Eu nunca vou apoiar a violência e quando juntam 20 pessoas que são movidas pela paixão reclamando, é muito pouco provável que o protesto fique completamente sem violência. Empurra, empurra a violência, jogar coisas uns nos outros a violência e eu não vou apoiar a violência de maneira alguma. Eu não acho que seja a melhor maneira de fazer um time jogar, seja fazer protesto. Eu realmente desconheço exemplos, agora as pessoas vão botar um monte de exemplos aqui no chat, mas lembre-se, para cada exemplo que vocês colocarem, tem 10 exemplos de que nunca deu certo, de se desfazer, o que acontece é que a gente acaba desfazendo de patrimônio do clube. se nós não estamos contentes com o jogador, vamos mandar o jogador embora, ao invés de colocar o jogador para esse canteio e receber a pressão do próprio jogador para que ele seja comercializado por um valor ainda menor. Entendeu? É uma questão de opinião, eu respeito a de vocês e espero que tenha a minha respeitada também. O Diego Levino, Kika, falou, não fui eu dessa vez, Kika, kakaká, um abraço. Abraço, Diego. Cara, uma das coisas mais legais aqui do canal, que eu acho, é que a gente não concorda, né? Com tudo, né? Não é obrigado a concordar com tudo, né? É, tá. É um canal de opiniões, né? Cada um tem a sua. Verdade. Na realidade, às vezes, é muito comum acontecer, a gente ouve isso diariamente aqui, quando, por exemplo, tem quatro na mesa redonda, aí um dá uma opinião que um torcedor não gosta, ele vai lá no Twitter e fala assim, vocês todos não falam isso, são favoráveis aí, que ilusão contra isso, sendo que todos os outros aqui talvez tenham sido contrários, mas usa a opinião de um para generalizar. Se vocês soubessem, as divergências que há no próprio grupo do Colômbio do Flamengo em todo dia, todo mundo divergindo de opinião, vocês não falariam isso. Fala aqui. Só fazer um comentário rapidinho, desculpa, penido, rapidinho. O Gui Silva falou, some Kika, qualquer dia eu somo, por enquanto eu vou ficar. Aí o Gilberto Moraes, logo embaixo, falou Kika Banderetti e defensor do Diego. Convido você, amigo Gilberto Moraes, ao colunadoflamengo.com e ler as minhas colunas e ver todas as caricaturas que eu faço do Bandeira. É um mito. O Kika é um mito das edições, acho que é isso. Então, eu desço a lenha do Bandeira e não desço a lenha do Diego tanto quanto a galera. Eu reconheço que não está na melhor fase dele, mas não acho que o grande problema do Flamengo seja ele, inclusive. Mas te convido, Gilberto, se eu tiver um tempinho, ao invés de me chamar de Bandeiretti, colunadoflamengo.com, colunas do Fabrício Kika, dá uma lida lá e a gente depois conversa. Exatamente. Eu discordo veementemente, agora sou oficialmente do colunado do Flamengo, falei isso. Eu discordo veementemente do meu amigo Fabrício Kika. O topete de Diego Ribas realmente balançou e as imagens são muito claras, muito claras. Exatamente. Até porque está maior o topete. Eu estou com o Rafa nessa aí. É claro que, assim que ele entrou lá, ele deu aquela ajeitada padrão, pegou o Laque novamente, meteu no lugar. E Kika, eles são a minoria, tá? Fique tranquilo. O Raimundo Neto mandou aqui, Kika, eu te amo. Que homem inteligente. Mandou um coração. Também te amo, parceiro. Tamo junto. Em nome do meu pai, um abraço pro Raimundo Neto. Nadri Lima mandou um superchat aqui, Simon, não precisa de falar de violência toda vez. Como assim, Nadri? Não entendi. Nós falamos de violência toda vez? Me ajuda a entender o superchat do Nadri. Alguém entendeu ou não? Não, cara. E o brasileiro está dizendo que eu estou ficando careca. Essa é a impressão. Hoje teve um amigo nosso que falou no Twitter que eu estou voltando às origens. É apenas isso, tá? Fica ligado aí. Você não entende nada de cabelo. Kika é cria do bigode, disse o argentino corredor. Dois mitos. Meu tio. Dois mitos. O Coluna sabe contratar bons jogadores. Kika, exatamente. Aqui tem centro de inteligência, tá? Não é como no Flamengo, não. Aqui o negócio é diferente. Sem ajeitar antes o cuecão, disse o pai de família, falando do Diego lá dentro. O Charles também querendo me zoar aqui, sendo que ele é da mesma idade. Você também, Charles. Fica ligado aí. Seguinte, galera, vamos falar de... Também sou fã do Kika, disse o Vitor Santos. Kika, tô com você. O Varley Ramos. Tamo junto, parceiro. Tá quase com um fã clube aqui. O Raimundo Neto falou tamo junto, sabe? Então você é meu tio. Inclusive, lembro da minha história do Gil. Vou chamar aqui você. Raimundo, você é do Pará, por acaso? Porque assim, galera, no Pará, 59% dos homens que nascem no Pará, vocês chamam o Raimundo. Então eu tô desconfiando que o Raimundo Neto também seja do Pará. E o Vinícius Quintanilha mandou superchat agora. Isso é coisa de bandido e não de torcedor. Deveriam ir torcer pro time de pelada do goleiro Bruno em Bangu. Falando sobre os protestos, né? O Vinícius foi bem contundente aqui nas suas opiniões. O Vinícius Santos elogiando o Kika também. O Elton na corte dizendo que o Kika é 10. O Kika é mito. E o Kika ainda influencia o ônibus do Flamengo de tanto poder que ele tem. Vamos lá. Seguinte. Galera, a gente tem falado de técnico aqui desde que, sei lá, desde que o Carpegiani saiu, até antes talvez, Flamengo nessa aí, de quem que vai ser técnico do Flamengo. E hoje, o comentarista da Fox Sports disse que tá chegando amanhã no Rio de Janeiro um tal de Fernando Jubeiro. Fernando Rubeiro, que é espanhol, né? Nascido em Barcelona, criado ali lá na Catalônia, no time do Barcelona, acompanhando. se tornou técnico, teve como primeiro time o Guarani do Paraguai, o segundo Libertá, desculpa, era o segundo Olímpia e depois o Libertá, o último trabalho. Boa referência aí pra treinar o Flamengo com esse histórico desde 2013, que ele é técnico e tal, três times paraguaios, bombando aí, ganhou um torneio de apertura lá no Paraguai no passado. É o currículo que a gente espera, galera? Fala, Rafa. Uma piada, né, cara? Isso é uma piada. Um treinador de 44 anos que no Campeonato Paraguai ganhou, se não me engano, um título, uma apertura ou clausura a algum campeonato desses assim no Campeonato Paraguai. É realmente uma piada, né? Esse tal de Fernando Rubeiro, não sei quem ventilou esse nome. Então, eu vou passar minha lista aqui pra galera. Eu vou ter que me render à opinião do Kika, que já faz um tempo que ele vem falando do Fernando Diniz. Realmente, cara, é sensacional. Muito bom. Encabeça a minha lista. E tem Jair Ventura e Jorginho como nomes possíveis, assim. O Jair Ventura, no caso de o Santos continuar vacilante. Perdeu pro Bahia no último final de semana, mas a compensação tá muito bem na Libertadores. Porém, já tá pra perder o craque do time lá, a revelação tal do Rodrigo. Então, o Jair Ventura é um cara que também pode sair do Santos eventualmente, vir pro Flamengo, dependendo da situação e do interesse do Flamengo. Jorginho é outro também que se mostrou bem aberto a negociações com o Rubro Negro e é um nome que eu acho que tem uma boa aceitação até pela galera. Então, esses três nomes eu acho que são nomes bem aceitáveis, na minha opinião. O Rodrigo Martireno deu uma cornetada na Fox aqui, falou, ó, Fox já especulou dois técnicos só hoje, o Jubeiro, o Rubeiro e o Cuca. Porque teve também o Sormani dizendo que o Cuca vai chegar antes da Copa, no Flamengo, blá, blá, blá. Kika, Rubeiro? Ó, não, Rubeiro não, é um experimento, não dá pra saber, eu não acompanho o Campeonato Paraguaio, não dá pra acompanhar o Campeonato Paraguaio, o Rubeiro tem que pegar, se quiser almejar um time médio no Brasil, nem grande como o Flamengo, o maior de todos, médio, tem que começar treinando um time pequeno no Brasil e subindo, treinar time paraguaio não credencia pra nada. Se fosse um termo que treinasse algum time argentino, a gente poderia começar a conversar, mas um time paraguaio, o Campeonato Paraguaio é muito fraco, é fraquíssimo, é fraquíssimo. Tem um ou dois times que eventualmente tem um time razoável e o resto é muito fraco. Então, uma carreira iniciada, acho que em 2014, no Guarani, que é um time pequeno, médio e pequeno no Paraguai, realmente não credencia de maneira nenhuma pra vir treinar o Flamengo. Tá me soando, como veio da Fox, me soa mais uma orelhada pra fazer com que as pessoas assistam um pouco aquele canal com informações duvidosas. Eu realmente não tenho nenhuma vontade de ter o Rubeiro aqui no Flamengo ou mesmo treinando o meu time aqui na Nova Zelândia, o CITUM, nós não aceitaremos o Rubeiro aqui pra treinar a gente. Galera, teve gente que não curtiu. O Lucas Tadeu falou piada? Você é louco? Por que o cara é uma piada? Falando no comentário do Penido? E ainda o Gabriel Moreira falou, analisa a história do cara antes de falar. A história é essa, a gente falou, o Kika falou. Eu concordo, tô junto aqui com o Rafael e com o Kika nessa, nessa a gente não vai divergir. O cara treinou três times no Paraguai. Então, porque o que credencia ser melhor do que os técnicos brasileiros, por exemplo, que tem mais experiência? Três times, ganhou um torneio apertura no Paraguai. Não é nada porque se espera pro Flamengo. Eu falo do Givanildo aqui, a galera fica enlouquecida. O Givanildo é o maior campeão do século dentro do Brasil aqui, dos estaduais, que são mais fortes do que o Campeonato do Paraguai. Alguns desses. E aí, tem gente defendendo ainda, o Rubeiro? Por mim não, obrigado também. Eu só queria lembrar de uma coisa, Simon. Celso Rote é campeão da Libertadores. É, exatamente. O Celso Rote ganhou a Libertadores em 2010. Só tenho isso a dizer. Muito obrigado. E o Rubeiro não ganhou nada. Ganhou uma apertura do Paraguai. Pior. Além de ter um histórico curtíssimo como técnico. Nadri Lima mandou assim, ele explicou o comentário que ele fez antes, falou toda vez que tem protesto, vocês ficam frisando que é contra a violência, sendo que nunca houve. Apesar de que pelo futebol até se justificaria, vocês são demais. Nadri, obrigado pelo que vocês são demais, mas muita gente confunde protestar com agredir. Por isso que a gente sempre faz questão de lembrar o nosso papel aqui, publicamente. A gente fala para milhares de pessoas que não é tolerável violência. Você tem direito de cobrar, mas não de agredir. Tentaram agredir o Diego agora lá no aeroporto. Não existe esse seu nunca houve. Tem que saber protestar com inteligência. Pode cobrar, tem que cobrar mesmo, mas com inteligência. Sem bater em ninguém, porque ninguém merece apanhar, por mais que tenha um trabalho mais feito, mal feito, violência nunca se justifica, esse discordo do que você falou. senão depois eu vou avaliar o seu trabalho e aí a gente vai bater um papo. Guilherme Prats falou, e o boato do Sampaoli depois da... Tô brincando, viu, Nath? E o boato do Sampaoli depois da Copa? Boato, né, Guilherme? Por favor. Marcelo Pandeló, não aguento mais esse amadorismo. Técnicos para Flamengo, Wagner Mancini, Javentura e Fernando Diniz. Acabou, só eles que não enxergam. Muito bem, deixa eu ler uns comentários no Twitter, se vocês quiserem também de vez em quando dar uma lida aí pra gente. Tem uns comentários aqui que a gente não leu. D. Souza falou, de Aeroflá para Protestoflá. O Alex Oliveira falou, o Saime falou que ia usar e usou mesmo, exatamente, foi sobre a careca, né, ele falou hoje brincando lá no Twitter. Valeu, Alex, você tá voltando às origens, não tá ficando velho. Um flamenguista, será que também não pode ser torcedor de outro time disfarçado pra tentar tumultuar o vestiário do Flamengo? Eu não acredito nisso, acho que eles não acreditam nisso também. Fábio Bissoli, quando teremos o técnico de verdade, o Bruno Souza, a culpa toda do time do Flamengo é do Fred Luz e do EBM. Eles somem nessa hora e sobram pros jogadores. O Alain Ricardo, larga o like, galera, por favor, atenda o Alain Ricardo, né? Cone peruano já tinha que ser dispensado desde o doping. Alex Oliveira também falando que parece que o único exaltado foi o Cueja. Fábio Bissoli dizendo que selvageria, não discordo totalmente desse protesto, não resolve nada, pelo contrário. Pedro Gambardelli, muita confusão no embarque do Flamengo, também lembrando. O De Souza participando mais uma vez. Ivens Thomas, Ronald Nogueira, Fabrício Benítez, chega de guerreiro. De Souza, de novo Bissoli, falando que o guerreiro é um sanguessuga. O Fábio disse que o time é um leite com pera. Deise de Andrade também. A Deise tocou um ponto importante, não se pode abrir mão do ônibus customizado e personalizado. É a marca do Flamengo que vai junto. Exatamente. Inclusive rolou a conversa de que isso gerou um mal-estar entre os patrocinadores. E com razão, se eu pago milhões para a minha marca aparecer lá, aí o time vai lá e viaja no ônibus comum. O De Souza ainda falou assim, Rafael Penido, seguindo os passos do mito Luiz Penido. Sou da época que o mito Penido surgiu para o Brasil. Um abraço, Rafael. De Souza aí, Rafael. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Ricardo Zogbe mandou. Esse papo de ônibus com ar-condicionado, assento reclinável, vidro de fumê, banheiro, mas que pula e meu bumbum reclama é uma afronta para a torcida que encara duas horas de busão, trem e metrô em pé para ver o time. Boa, Zogbe. Zogbe vai estar de novo aqui daqui a pouco participando com a gente mais uma vez no Resende. Ronaldo Nogueira, a reunião do COD só trouxe a público que a torcida já tinha diagnosticado. Essa diretoria não tem a menor ideia do que a Flamengo e sua história. Elton Ribeiro, fico indignado com isso. Eu ando apertado no ônibus seis e meia da manhã lotado e os caras já clamando do ônibus. Isso me deixa louco como flamenguista. Ainda o Mário Ibrahim, o Tilindo Fla, o Wagner Zaraquim. Continue participando sempre usando a hashtag Resende ao Vivo, tá, galera? Então a gente traz os comentários sempre que possível para cá. E aqui no chat, mais gente, o Diogo Ferreiro, o Claudio Júnior, Mauro Porto, Gilberto Carba, Éder Henrique, Rodolfo Luiz, Mara Aline, uma galera aí divergindo sobre ter protesto, não ter, cada um com a sua opinião. Muito bem. Beleza. Ainda sobre esses temas que nós falamos hoje, Kika, compartilha aí o motivo do seu sorriso. O motivo do meu sorriso é do chat do Armando Ramos aqui. O ônibus da empresa que o Flamengo contratou quebrou quando fui para BH. Cara, e eu viajei nesse para BH e não foi nada agradável a viagem. Cheguei com uma dor nas costas impressionante lá. Eu preferi ir no ônibus do Flamengo, envelopado, tá? Ah, não, mas Kika muito, cara. Que frescuragem, né, cara? É realmente complicado, cara. É muito complicado. Vamos... Essa história do ônibus ainda me incomoda profundamente, não pelo problema, mudar o Kika, enfim, isso é uma outra discussão. Mas o amadorismo de dar uma declaração de que o ônibus Kika muito, não era mais fácil dizer, o ônibus está sendo consertado, está em manutenção, para evitar esse desdobro, cara. Eu não entendo isso, Simon, realmente eu não entendo, cara. Complicado, né? Cadê os vídeos do protesto? Perguntou o Sebastião Oliveira. Vão estar lá no site, colunandoflamengo.com, a gente já mostrou aqui meio que por cima, mas dá uma olhada lá. E o Diego Charman, da Palhoça, mandando abraço. Palhoça, Santa Catarina, vizinha lá de Floripa, um abraço aí para a galera Palhoça. Saudade ali dos palhocenses, galera, sempre ligada aqui conosco também. Galera, obrigado aí pela participação de vocês, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo também, vai continuar rolando os comentários, o Kika e o Penido vão comentar com vocês, o resto da galera aqui do canal também, tá? E chama o pessoal aí para vir participar com a gente também e se inscrever aqui no canal. Amanhã não tem jogo, o jogo do Flamengo é domingo, contra o Ceará, lá em Fortaleza, às 4 horas da tarde, vai ter transmissão da TV com o Flamengo. Tem pré-jogo, meia hora antes você entra, Rafa vai estar aqui narrando para a gente, e você participa por meio dos seus comentários também pelo Twitter e pelo chat do YouTube. Nós vamos falar dos relacionados, não? Hoje não, vamos deixar para amanhã? Pode ser? Beleza, pode ser. Ó, o Rogério Voit mandou um abraço de São João Batista também, lá em Santa Catarina também, 40, 50 quilômetros de Floripa ali, terra do calçado, um abraço, terra dos bons cafés também. Kika, dá um tchau para a galera aí. Posso mostrar a camisa do Ciatum aqui, que a galera está pedindo, Simon? Você quer fazer propaganda de outro time, Kika? fundado em 1909, ó, camisa 11 aqui, ó, ah, moleque. Você joga com a 11? Jogo com a 11, cara, jogo com a 11. Não era zagueiro? Bec de roça? cara, eu sou meio esquerda, cara. Eu sou meio esquerda, eu sou canhoto sem usar a perna esquerda, porque a perna esquerda está completamente bichada, jogo com a perna direita pelo lado esquerdo, aquelas invenções, né? Mas é isso aí, galera, obrigado aí pelo chat, obrigado aí pelos comentários, e estamos torcendo para que notícias melhores virão, né? Lembre-se que estaremos juntos aqui no TV Colômbia do Flamengo, no domingo, transmitindo o jogo Ceará e Flamengo, com a narração de... Vou deixar no ar essa, não vou contar para vocês. A Cris Onilda está falando aqui que é para ir de leito, Cris, nem todo mundo tem grana como você, tá? Eu fui de ônibus comum para BH, por isso que cheguei com as costas doendo, e Santa Catarina está em peso aqui no chat também, um abraço para Itajaí e Santa Catarina, terra do Porto lá. Esse CG Fácil mandou um superchat falando Simon Chigu, só porque eu falei que a gente vai encerrar o programa, a gente tem uma hora de programa já, e hoje é sexta-feira, né, Felipe? Dá um desconto, sabe como é que é, né? Sexta-feira, né, Rafa? Com certeza, sexta-feira é dia de dar uma entornadinha e dar uma curtida, né? Então é isso, falar em dar uma curtida, né? O Thiago Carvalho já falou aqui no nosso chat, é a hora do like, é a hora antes de acabar o vídeo, que você deixa o seu like para ajudar aqui o Colômbia do Flamengo, e é isso, se é domingão, tem Flamengo e Ceará, estaremos juntos, eu e meu amigo Caio Ribeiro, Fabrício Kira, estaremos aqui juntos, treinando para o FIFA 2019, e você vai acompanhar aqui na coluna do Flamengo. Boa! E tem gente também, mais de Santa Catarina, o Leonardo lembrou aqui que ele é de Blumenau, um abraço, terra maravilhosa também, e outro de Macapá, Mapá, o Irânio do César, o Sérgio Núcio de Tucuruí, no Pará, você conhece Tucuruí, né, Kika? Aonde? Tucuruí, no Pará? Não, não conheço. Você conhece o Pará, né? Já viajou para lá. Conheço, conheço o Belém, fiz um lançamento de prédio em Anarindeua, é rapaz. Rapaz, o que é isso, hein? Muito bem, eu acho que o Tigu conhece Tucuruí, que ele já viajou para Santarém, já morou em Santarém, inclusive, o Tigu é quase paraense também. Eu conheço, ó, eu conheço o Anarindeua, fiquei muito impressionado com a quantidade de gente que mora naquela parte do país, a galera pensa que é isolado lá. Belém, não, Belém é uma metrópole enorme, a grande Belém ali é muito grande, cerca de 2 milhões de habitantes, por aí. Tem gente de Teresina, no POUI, o Senhor Escanor, Éder Henrique Itapema, Santa Catarina, cheio de catarinense hoje mesmo, Blumenau, a Maraline também falou que é de Blumenau, mandou um abraço aqui, o Éder Henrique também de Itapema, José Amito de São Paulo, Eliseu 10 de São Luís no Maranhão, Éder Henrique de Itapema, Anailso de Anapua, Cris Onilda do Meier, que só viaja de leito para BH, na Útio. Beleza, galera, obrigado, Petrópolis, Itaperuna, a galera de João Pessoa na Paraíba, obrigado pela audiência de vocês, amanhã tem resenha ao vivo, a gente está falando do jogo domingo, mas amanhã tem resenha ao vivo, claro, às 8 horas da noite, e domingo tem sim o jogo contra o Ceará, você vai acompanhar tudo, tudo que rola por aqui. Olha só, me chamou atenção aqui, Nova Trento até em Santa Catarina, Imbituba, Santa Catarina, está Santa Catarina inteira aqui, saudade de Santa Catarina, Petrópolis, Rio de Janeiro, Parnaíba no Piauí, Manaus, Amazonas, claro, Aquiraz, Ceará, Salvador, na Bahia, Sergipe, muito bom, valeu, galera. Obrigado mais uma vez, valeu Kika, valeu, Rafa, a gente fica por aqui, amanhã às 8, todo mundo ligado, um abraço, tchau, tchau.